É pra pegar no quinto, é pra pegar no quinto, é pra pegar no quinto, meu filho, aperta no vinho Ah, isso é só quase que o inverso, quase que o inverso, hein É pra no quinto, 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 é pra na parede Essa é a Gipona de Simonez, aí filha, faz a ver Essa é a Gipona de Rio, já tá pegado o baiano de Eduardo É baiano é um saco de Itacidadiano Essa galera aí é misturado com cobra, misturado com cobra Baiano é um saco de Itacidadiano, passa a perna, baiano, passa a perna Aí é o Águia Dourado, o Águia Dourado Prepara o meu, prepara o meu, vamos aplaudir o Águia Vamos aplaudir, olha a cara do meu, olha a cara do meu, olha a cara do meu, olha a cara do meu Aperta o meu, aperta o meu, prepara pra tesoura Chega o meu, chega o meu, quase inverte o seu, prepara o baiano durante o zinho Prepara pra tesoura, prepara pra tesoura, prepara pra tesoura, vamos aplaudir o do meu, prepara pra tesoura 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 do meu, prepara pra Chantuzinho, dois, presta atenção nesse menino, um, um, opa, prepara, chama o bloquizinho, chama o bloquizinho, olha só o bloquizinho, entrou na paleta na minha roupa, é isso aí o bloquizinho, só não era baixar a câmera no fundo, dar tudo junto, vamos preparando, quero um abraço a todos os rapaziados do povoado de aqui, a unidade que você vai ali, a nossa velha, o povo tá devagando presença por aqui, toda a galera do povoado de Carretes também, que vem por lá esses 15 dias atrás, vai, bota o bocal meu filho, bota o bocal, vai, isso, prepara, baixa, vai do jeito, vai, isso, mais ou menos, vai, isso, tizinho, não se incomode amassar, não, tizinho, vamos viajar de trono, tizinho, isso, vá, tizinho, vá, não tem medo, isso, vá mais um pouquinho, vá, mito, vai também, opa, quem tá gostando, bate palma, quem tá gostando, nunca, vamos aplaudir, chega na água, isso, vamos aplaudir, tizinho, 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 Tchau, tchau, tchau.